Fala Players! Trazendo hoje Evolution 2 Tá, vamos lá... Um monte de gente invadindo aí Boa! Chegou um carro Beleza... Chefa um caminho Agora tem umas aranhas aí Nossa, é bruta Levamos O jogo é da hora em A mulher ali tá com uma Sniper A granada Granada incendiária Tá vindo uma aranha gigante ali Vamos mudar pra essa arma aqui Vai dar ruim isso aqui Lança foguete Vencemos Vamos Vamos pra seguinte Coronel Morales Se o inimigo tiver uma carga de poder Psiônico matá-lo Causará cataclisma de extinção Aqui Chegamos aí Uma nova área Vamos lá então Psiônico 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 tous Ó Sniper Várias ferramentas aí à disposição, vamos ver se eu vou saber usar bem, né? Mais uma fase aí concluída Chegou um robô doido ali Fase seguinte Gostei desse game aqui Não se esquece de deixar um like e se inscrever, trazemos vídeos novos todos os dias Tá louco, o negócio tá me cozinhando Chegou um drone ali O drone caiu em cima do robô Tá, eu tenho que dar um tiro de sniper ali naquele negócio, né? Tá, agora dá E acho que vencemos Agora vai sair o cara de dentro Tocar uma granada nele Vencemos um tiro de sniper Vencemos mais uma Então é isso, players Mas esse foi Evolução 2 Valeu, falou e até mais Tchau 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 Tchau